Fala, galera da internet! Neste vídeo, nós vamos resolver esse exercício e lá no site em brunoglass.xyz você já encontra a resolução dessa questão. Então, consideremos o grupo de redral D3 e seu subgrupo H. Mostre que H não é subgrupo normal de D3. Para quem não se lembra, D3 é o grupo das simetrias de um triângulo equilátero. Lá tem reflexões e rotações. O D3 tem os elementos, vou listá-los aqui, tem o próprio elemento neutro, tem o A, tem o A², tem o B, tem o BA, tem também o BA². Então, esses são os elementos de D3. Mesmo que vocês não se lembrem disso, dá para fazer essa questão tranquilamente. É só olhar para a tábua de operações. Em geral, essa operação em D3, os livros trazem como uma bolinha. Então, o grupo D3 tem essa operação aqui. Para fazer essa questão, a gente vai simplesmente utilizar essa tabela. Então, para mostrar que H não é subgrupo normal de D3, precisa existir um elemento do D3, de tal maneira que esse elemento, a classe lateral de H à esquerda, seja diferente da classe lateral de H à direita. Então, eu preciso encontrar um elemento que faça isso daqui acontecer. Logo, H não vai ser subgrupo normal de D3. Se nós começarmos pegando o elemento neutro, não vai adiantar muita coisa. Vejam só. Vou pegar o elemento neutro, vou operar com os elementos de H. A gente vai ter, então, que o E operado com o elemento neutro vai dar o próprio elemento neutro. E o E, que é o elemento neutro, operado com o B, vai dar o próprio B. Então, isso daqui é igual ao elemento neutro e o próprio B. E se eu fizer H operado com o E, a classe lateral à direita, a gente vai ter a mesma coisa. O elemento neutro ali do H, operado com o elemento neutro. E aqui, a gente vai ter o elemento de H, H é o Bzinho. Então, Bzinho operado com o elemento neutro. Ele é o elemento neutro. Então, estou fazendo isso daqui só para vocês verificarem que não vai dar em nada. Então, a gente tem o E e temos o B. O que a gente conclui daqui? Que o E operado com H é igual a H operado com E. Mas a gente quer alguma coisa que seja diferente. Então, agora eu vou passar para outro elemento. Vou pegar o Azinho. Então, pegando aqui o Azinho e resolvendo aqui do outro lado, a gente tem o A operado com o H é igual a o A operado com... Quem é o elemento aqui de H? O Ezinho. Então, A operado com Ezinho e A operado com o Bzinho. Isso vai dar o quê? O A operado com o neutro vai dar o próprio A. Agora, o A operado com o B é só você olhar para a tabela. Então, pega aí. A operado com o B. O que deu? Deu B ao quadrado. Então, esse elemento aqui é B ao quadrado. Agora, a gente vai verificar o que acontece com o H operado com o A. Ou seja, a classe lateral à direita. Então, a gente tem... Pega primeiro o elemento de H. Então, é o E. Opera com o A. E pega o elemento Bzinho do H. Opera também com o A. A gente tem que o E operado com o A, né? É o elemento neutro. Então, vai dar o A. E o B operado com o A... Então, agora eu tenho que pegar primeiro o B aqui. B operado com o A vai dar B, A. Olha só o que deu. Deu aqui, ó. B, A. Então, com isso, a gente conclui que o A operado com o H, ou seja, a classe lateral à esquerda de H, é diferente da classe lateral à direita de H. Isso implica dizer, então, que o H não é subgrupo normal do grupo D3. Então, é isso, galera. Eu teria que pegar um por um aqui, fazer isso, mas eu encontrando um que desse aí diferente, já acabou o problema. Se eu quisesse mostrar que é subgrupo normal, aí eu pegaria um por um e todos que eu pegasse, as classes laterais deveriam ser iguais. Então, deu o que? Pegou um ali, deu diferente, então já era. Não pode ser subgrupo normal. Um abraço a todos e nos visite lá no curso de álgebra em brunoglass.xyz. Mais informações em 21 993917416.